E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai fazer aí pra colocar sua GoPro Hero 7 Black no modo 4K 60 frames com estabilização, poucas pessoas aí sabem, tá bom? Na Hero 7 agora já vem estabilizado aí, né? No 4K 60 fps, que a Hero 6 não tinha, então vamos lá. Fazendo uma pausa no vídeo para apresentar o nosso site caso ainda não conheça. Basta colocar no seu navegador www.gorealparts.com e acessar. Todos os produtos estão em estoque para envio imediato. Contamos com diversos itens para GoPro, pulseiras para smartwatch, acessórios para drones e estamos sempre trazendo novidades. Temos também diversas categorias para facilitar a busca dos produtos. Basta escolher a categoria desejada e ver os itens disponíveis para compra. Para isso você vai ter que clicar nesse box central, nesse box onde você mexe em todas as configurações de vídeo dela, igual fala aqui em cima, vai clicar nesse RES QPS, que significa resolução barra quadros por segundo. Clicando nela aqui, você vai pôr aqui embaixo 4K, certo? Estabilização não suportada. Você vai clicar no 30 e vai pôr 60 frames. E aí você vai clicar no estabilização aqui, se não me engano, vamos lá. Aí vai ser aqui, estabilização automático. Clicando em estabilização automático, quando você voltar aqui, já vai estar escrito lá, estabilização HyperSmooth. Beleza? Videozinho rapidinho aí, só para tirar dúvida. Para vocês que estão gravando vídeo aí para o YouTube, deixa sempre nesse padrão de 16x9 aqui. Porque é o padrão, nessas dimensões, digamos, aqui da câmera, ele é mais largo do que... Ele é mais comprido do que largo. Esse é o padrão que vão os vídeos aí para o YouTube e dessa forma que fica legal. Porque ninguém merece ver aqueles vídeos desta forma, com borda preta dos lados, beleza? Mais um vídeo da Go Hero Parts aí. Deixa o seu like se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Para você que não sabe, nós vendemos acessórios para a Go Pro, www.golheroparts.com. Tchau! 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 Tchau!